A garota branca chegou numa loja de material escolar querendo comprar uma mochila Mas ela não se viu em nenhuma mochila Só tinham personagens negros estampados ali E ela falou, se eu não me vejo, eu não compro Cara, hoje em dia pra esses brancos tudo é racismo Meu Deus do céu, para de mimimi A gente não pode falar mais nada, não pode ter nada e tudo é racismo, que encheção de saco Olha só, não quer comprar material escolar? Não compra Sabe o que você faz? Bota seu caderno no chão e vai chutando até a escola Pelo amor de Deus, agora tudo é motivo de preconceito e racismo Coisa mais chata Ah, pelo amor de Deus, que diferença faz quem tá e quem não tá na mochila? Para de reclamar um pouco, gente Vai viver a vida, vai ser autosuficiente Para de ficar de mimimi pra cima da gente Tudo é racismo pra esse povo branco agora Ai, chega! Gente, isso Pode ser um absurdo pra você Mas isso acontece todos os dias Esse comentário eu retirei de um post Mas ao invés de ser uma pessoa negra falando de uma garotinha branca Era um homem branco falando de uma garotinha negra Que chegou pra comprar material escolar e não achou nada Não achou nenhuma personagem negra representando ela nas estampas da mochila Eu quero saber o que incomoda tanto uma pessoa Que um homem adulto Que uma menina que está em idade escolar reclamar de uma estampa de mochila Ofende tanto ele Cara, meu Deus do céu Isso não afeta a sua vida Isso não interfere A menina só quer um pouco mais de representatividade O que incomoda a vida da maioria da população Ter mais personagens negros Ter mais heróis negros Ter representatividade pro povo negro Eu juro que eu quero saber isso E pra que tanta intolerância? Pra que tanto ódio? Com uma garota numa foto Deve ser um pouco indignante Ouvir isso Eu admito Deve ser sim Agora imagina pra mim que eu escutei isso todos os dias Toda vez que eu reclamo que não tem protagonista negra Nem negro Todo mundo fala que é mimimi Toda vez que eu reclamo Que eu não tenho representatividade Em estampas, em heróis Eu escuto que é mimimi Gente, tolerância e se colocar no lugar do outro É de graça Qualquer um pode fazer Tá bom? O vídeo de hoje é bem rápido Estamos encerrando o nosso VEDA Mas eu queria deixar bem claro no penúltimo vídeo Qual que é a mensagem desse canal A mensagem desse canal É antes de falar Antes de reclamar Que a outra pessoa tá fazendo mimimi Se coloque no lugar dela Pensa um pouquinho Se ela quer mesmo fazer aquilo Ou se tem razão de ser De ela estar reclamando E se você ainda assim Não conseguir entender Se coloque no lugar dessa pessoa E se você não conseguir se colocar É pra isso que eu tô aqui Bom gente, um beijo Eu sou a Val C.L. Mendes Aqui do canal da Val C.L. Mendes Mas pode me chamar de Val Porque a cada vídeo Nós estamos criando mais 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 intimidade Até amanhã O último vídeo do nosso VEDA Estarei aqui firme e forte Eu espero você também Beijo Tchau 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 Tchau